Tudo tranquilo? Mais um videozinho aqui de segredos da oficina pra vocês Isso aqui é uma F1000 Que a gente chegou reclamando com pedal baixo e xoxo borrachudo, sem saber e um freio que não segura legal assim ele cursa pra parar Aí nós desmontamos aqui a freio traseira Foi cravada errada a lona A lona aqui da frente foi cravada errada Essa lona aqui não pode ser cravada daqui pra cá Ela tem que ser cravada daqui assim Pega essa reta aqui assim do cilindro de roda daqui pra baixo pra acompanhar o giro da roda Então tem que ser cravada daqui pra baixo Porque aqui embaixo é livre Aqui embaixo não tem ponto de apoio Ele mexe um lado pro outro lá embaixo Tem uma reguladora Ó Então quando tu pisa no freio Ele faz tipo uma alavanca esse freio, ó Ele é Que é ruim se não filmar Ó, faz uma alavanca aqui, ó Quando tu pisa no freio essa parte aqui vai se abrir, né Essa vai vir pra cá Essa vai vir pra cá Mas esse sistema de freio que o ponto de apoio da lona é em cima, assim, ó Fica fixo aqui a lona aqui, ó Então quando tu pisa no freio isso aqui se abre faz uma alavanca e joga o peso todinho da lona grande aqui, ó Contra o tambor Então ele joga a lona grande contra a parede do tambor aqui, ó Entendeu? Faz assim, uma alavanca Então essa lona tem que ser cravada daqui pra baixo Se por um acaso fosse Aqui não tivesse esse ponto de apoio fixo aqui em cima Sem isso aqui só o cilindro de roda pra abrir as sapatas Essa lona grande seria na frente E essa pequena seria atrás daqui pra cima Ao contrário Mas quando é carro que lá embaixo fica livre, né E o ponto de apoio é aqui Então lona grande atrás pequena na frente Daqui pra baixo Feito, gurizada Espero te ajudar Tua coisinha aí Deixa um curtir aí Se inscreve no canal Deixa um comentário Feito Valeu Tchau 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 Tchau